Olá, tudo bem? Hoje eu estou fazendo este vídeo para mostrar a vocês o cantinho dos meus bebés, dos meus filhotes de quatro patas. Quando nós vamos buscar um animal, temos que ter consciência que ele não nos pede para ir buscá-lo. Então, cabe a nós dar-lhe carinho, atenção, termos dedicação com ele. Os meus animais são tratados como se fossem uns filhos meus. São meus filhos, só que são de quatro patas. A mim poderá-me faltar qualquer coisa, mas a eles não. Então, é assim. Hoje eu fui às compras, fazer as comprinhas que estavam faltando algumas coisinhas para eles. Aqui é onde eu guardo as coisinhas deles, aqui as fraldinhas coisinhas deles, que eu já comprei aqui, já fui comprar. Ali atrás é a areia do meu gatinho, os sacos plásticos para o lixo dele, para a areia. Depois tem aqui as linguicinhas que eu dou-lhe todos os dias dias de manhã. Para ir para o trabalho, eu lhe dou uma linguiça destas. Tés do Rossi e tés dela, que eu guardo nesta caixinha. Tudo com carinho, tudo com amor para eles. Depois, as latinhas. O Rossi, ele não é esquisito, eles comem de qualquer lugar. Eu compro no Audi ou no Lidl. Compro diversos sabores para ele não enjoar. Tem os cereais dele. Comprei aquele pacote, mas compro também de várias marcas, ele come tudo. Há uns que ele gosta mais, outros que ele gosta menos. Mas como já estava a acabar, eu comprei mesmo este lá. Eu julgo que foi na Ation. E tem as latinhas dela, que também delas, das duas. Por acaso, eu trouxe iguais, mas também também varia, também trago diferentes. Tem as toalhitas para eles. Tem um remedinho para as pulgas, sempre. Eles raramente saem de casa, mas eu compro sempre. Tem estes cereais, que eu dou de vez em quando, assim, para os acalmar quando há alguma retina diferente, horas a mais fora de casa. Tem estas iscas. estes whiskeys, que são do Rocinho. Mas também compro para a Printy e para a Bel. E hoje não resisti e comprei isto para o Rossi, que achei tão lindo. É um peixe. Ou para pôr os cereais, a comida, ou para pôr a água e a comida. Depois, eles têm estas queixinhas também. Por acaso, também comprei na Ation. Não agora. Já há algum tempo. Também são baratas. Para colocar os cereais, para não ficarem no pacote ali aberto. Agora, por acaso, têm aqui. Estava cheio e não deu para colocar. Então, esta é a mais escura. É do Rossi. Esta é a mais clarinha. É das Manas. É da Printy e da Bel. Ainda tem uma outra lá atrás também. Não dá para ver, mas tem uma outra lá atrás. Tem também as fraldinhas. Para quando elas estão naqueles dias de menina, não é? Aqui ainda tem uma lice de cabelo. E pronto. É assim. Quando nós vamos buscar os animais, temos que ter essa consciência. que eles dão despesa, que eles precisam de atenção, que eles precisam de nós. Então, nós temos que arranjar uma forma de, quando passamos muito tempo fora de casa, ter algum tempo para eles, ou alguma dedicação um pouco mais especial, porque acabamos por não estar sempre com eles. Então, eu tenho estes meninos para eles e eles percebem tudo. Eles percebem o quanto nós gostamos deles através dos nossos gestos, das nossas atitudes. E quase sempre quando eu vou às compras, assim, para um mês, que trago as coisas que estão em falta para eles, eu acabo por trazer também um brinquedo ou uma bolinha ou um peluche. O que é que acontece? É que a Belle, ela estraga tudo. Então, eu tenho evitado comprar, porque ela vai estragar mesmo. Estou a ver se ela acaba de estragar os outros que tem ali. Mas é isto mesmo. Se vocês gostam de animais, se vocês querem um animal, tenham consciência, dá trabalho, dá despesa. Bel, é preciso dedicação. Este é o espaço deles. Agora eu vou guardar ali as fraldinhas, ali dentro. Vou guardar as latinhas. Geralmente eu compro sempre mais para ter sempre. Só que acabei por ter comprado outras coisas e não podia vir com tanta coisa. Então, deem amor a eles, porque se há amor verdadeiro também, o mundo é o deles. E eu tenho este espaço aqui para eles, que até vou colocar ali uma foto dos três. Um grande beijinho para vocês e um ótimo final de tarde de sábado. Tchau.